O Caçadores de Relíquias, puta, não tá abrindo aqui o nome do cara, aqui, tá, achei, é o Mike Mike e o Frank O Mike e o Frank, o Caçadores de Relíquias é o que que é? O programa que passa no History Channel que os caras ficam indo na casa dos outros comprando as coisas velhas, né? Isso E eles são um casal, eles ficam naquela van ali rodando os Estados Unidos inteiro, é um programa que eu gosto, eu gosto de ver esses programas que os caras compram e vendem coisa aqui Nem o Trato Feito, o Trato Feito, eles ficam inventando umas historinhas ali entre o véio, o Chumli, mas no fim das contas tu quer ver o que que eles vão pagar pelos troços, né, cara? Isso é o que interessa, o pagamento, olha aí, vale 15 mil, te dou 300 pila, tu quer ou tu não quer? Então me dá, toma, foi, larguei Leilão é um bom jeito de comprar algumas coisas, né? Exatamente, tem, dá pra comprar bastante coisa em leilão, dá pra comprar umas viaturas, dá pra comprar uns troços, leilão é um troço joia de ganhar dinheiro Tu não teve uma época que tu frequentava leilão pra comprar carro, quando tu fazia as coisas, você não chegou, não é quando tu morava no Paraguai, não era assim que tu adquiria os troços? Sim, sim, tem uma história que é a seguinte, o Japão é um país muito desenvolvido, diferente do nosso mundo, nosso mundo que nós vivemos aqui, o Brasil O Brasil, o Brasil, então é o seguinte, o Japão depois de um tempo ele começa a descartar viaturas Por quê? Ele descarta porque ele não quer, não quer mais, não tem lugar, o nosso país é pequeno, não tem onde botar essa merda, vamos descartar, vamos desovar essa bosta Então eles começam a desovar, desovar viaturas, só que no Japão tem um troço bacana, tem a Toyota, tem a Mazda, tem a Nissan É a Cherry Não, Cherry é na China, depois eu vou falar sobre isso E aquela outra lá, a Xana Xana, também é lá pros lados dos chineses, e tem Lexus e tal, então o que acontece, o Japão ele descarta o troço, bota os autos tudo num container, num navio e manda pra onde? Chile Por quê? Porque tá geograficamente mais fácil Tá reto ali, né? Tu come pela esquerda ali, toca a ficha que tu vai parar no Chile E aí, aí chegou no Chile, que acontece, os paraguaio já pegam e largam no Porto Seco do Paraguai E aí tu chega no Porto Seco do Paraguai e tem uma imensidão de viatura lá, com uma listinha, só que isso agora o pessoal já sabe Antigamente ninguém sabia, anos 90, anos 2000, aí que nós enriqueciamos E aí chegava lá, tu via lá, ó, seis Toyota Supra, oito Nissan GTR, Toyota Land Cruiser, Mazda Miata, gritaria E aí tu comprava de lote e trazia pra cá, qual era o grande esquema da jocatina? Tu fazia um negócio seguinte assim, ó, que é, eu tenho uma fazenda no Paraguai E aí tu ficava ali, e ficava andando nas viaturas com placa do Paraguai Só que tu já andava com um papel, um papelote, um papeluxo, um papelusca Dizendo assim, ó, eu tenho a permissão, tenho a residência em Paraguai Sou el cidadano del Mercosul E aí, na primeira blitz que tu caía, tu apresentava e deixava feder Até julgar, tu ficava andando O volante era do lado direito, né? Isso, mas nós já tinha o esquema ali com o Ramon, que o Ramon já chutava tudo pra esquerda Uma vez o Ramon me fudeu, que botou a embreagem na direita, o freio na esquerda, o acelerador no meio E aí ele me fudeu nessa jogada Tu sabe o que que acontece se tu apertar o freio e o acelerador ao mesmo tempo? O quê? Tu tira um print Isso é bom, isso é bacana, um troço interessante